Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E nesse vídeo aqui, pessoal, na verdade, eu vim pedir uma ajuda para vocês. E é claro, quem puder me ajudar, eu vou retribuir, claro. Então, pessoal, nós temos os nossos cursos numa plataforma digital chamada Vimeo. É uma excelente plataforma, uma plataforma que é muito rápida. E você pode acessar os cursos de qualquer lugar do planeta, de onde você estiver. Você pode baixar os cursos também com a resolução que estiver disponível, óbvio. Outras resoluções também. Você pode assistir o seu curso online, em qualquer dispositivo. Você pode assistir num PC, num notebook, num laptop, num tablet, num celular, TV Smart. E, como eu falei, você pode fazer o download do seu curso. Então, você pode ter o curso lá na plataforma e também num dispositivo que você guarda. Pode ser num disco rígido, num HD externo, pode ser num SSD. Em qualquer dispositivo, você pode ter o curso guardado lá e online na sua plataforma. Mas, embora seja uma plataforma de excelente qualidade, é uma plataforma bem cara. E todo ano eu tenho que renovar a assinatura, né? Eu renovo no mês de março. E os cursos ficam lá por mais um ano, né? Mais um ano para vocês acessarem. Eu não tiro os cursos de lá. Quem já comprou os cursos ficam lá indefinidamente. É a única coisa que eu tenho que renovar a plataforma para os cursos continuarem lá, continuarem disponíveis para você acessar a hora que você quiser e do lugar que você tiver, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho que renovar e o preço é alto e é em dólar. Eu pago em dólar essa assinatura. Então, assim, eu conversei com o meu sócio da Burgos Eletrônica e nós disponibilizamos oito pacotes com todos os cursos que a gente tem disponível no momento e os cursos que a gente vai lançar ainda. Então, esses oito pacotes, cada um deles, a gente vai vender por R$5,50. Bem barato. R$5,50 você tem 69 cursos da Burgos Eletrônica e mais os que a gente for lançando futuramente. A gente vai agregar também nesse pacote. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem oito pacotes, né? E aí, com o que arrecadar nessas vendas aí, eu vou pagar a plataforma. É lógico que se eu não vender tudo, não tem problema, porque mesmo assim eu vou pagar a plataforma e os cursos vão ficar lá. Então, quem já tem curso lá na plataforma, fique tranquilo, os cursos vão continuar. Mas, se vocês puderem me dar uma ajuda, eu agradeço muito. Em contrapartida, eu ofereço essa facilidade para vocês, né? Eu tenho, como eu falei, oito pacotes e cursos por R$5,50. Aqui na descrição do vídeo é esse primeiro link. Ele vai ficar aí ativo. Você pode comprar no cartão, pode dividir no cartão. Você pode comprar por Pix, pode comprar por boleto, ou do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, usando esse link que está aí. Mas, assim, quando a gente vender os oito conjuntos, né? Quando a gente vender os oito pacotes, o link se desabilita, tá bom? Ele vai estar ativo durante essa promoção. Depois que vender os oito, que a gente deixou disponível ali, aí acabou, o link se desabilita. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, eu vou utilizar esse valor para pagar a plataforma e os cursos continuarem lá para vocês acessarem. Mas não se preocupem, quem já tem o curso, eu vou pagar de qualquer jeito. Mas, se vocês puderem me ajudar, eu ajudo vocês em contrapartida. Beleza? Como é que funciona isso? Você compra o curso, usando o link aqui. Só tem oito, tá? Então, se você quiser, corre lá para você garantir o seu pacote. A gente manda um link para você. Você vai pegar esse link e vai acessar dois documentos. Num documento, você vai ter os 69 links dos cursos e as senhas para você entrar. E o outro documento, você vai ter os manuais, esquemas, apostilas, tudo que tiver a mais em cada curso, porque alguns cursos têm um material a mais escrito, outros não. Depende do curso. Então, nesse segundo documento estão os materiais que fazem parte de todos os cursos. Tá bom? Como eu falei para vocês, você pode acessar esse curso Vitalício a hora que você quiser. Tá bom, pessoal? E a gente vai colocar, sempre que a gente lançar um curso, a gente vai agregar nessa coleção. Tá bom? Então, uma chance aí de você adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica. Você vai ter para assistir a hora que você quiser. Você vai ajudar a gente para fazer esse pagamento. E, ao mesmo tempo, a gente ajuda vocês oferecendo cursos de qualidade, feito pela Burgos Eletrônica, com todo amor e carinho. E também dos nossos parceiros comerciais. Tá bom, pessoal? Desde já, eu agradeço quem puder me ajudar. Ah, e nesse final de semana a gente vai ter também promoções, caso você queira comprar os cursos individualmente. E também, nós vamos ter na sexta-feira, no dia 27, a nossa live que vai ser sobre rádios antigos e atuais. A gente vai dar uma olhada aí no túnel do tempo. Nós vamos ver a evolução dos circuitos dos rádios, desde 1920 até os dias atuais. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo. Que vocês... É uma ajuda mútua, né? Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, desde já, quem puder ajudar. Quem não puder ajudar, pode compartilhar o vídeo, dar um like no vídeo. Tá bom, pessoal? E aí, pode comprar os cursos individualmente, se você quiser, vai ter promoção agora no final de semana, a partir de sexta-feira, tá? E nos vemos aqui na live de amanhã, no dia... amanhã de 27, né? Então, a live vai ser sobre rádios dos antigos até os atuais. Beleza? Forte abraço a todos e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. Tchau. Tchau.